...repercutivo aqui, primeira dama, com gentileza, eu acho que nessa solenidade repercutiu a sua aparição em primeiro plano. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação da sua performance nesse primeiro ato público da prefeitura aqui no centro de Manaus. E como é que a senhora acha que se saiu? Olha, performance eu tenho muita coisa para aprender, como eu caí de paraquedas, né, como eu te falo, eu sou arquiteta, mas eu te falo, eu acho que a minha vontade e o meu entendimento de olhar a questão pública, o povo, a cidade, é algo que, como eu sou urbanista, não é tão difícil compreender, mas você perguntou para mim como foi a minha... Performance, em primeiro plano. E olha, eu conto com a ajuda, viu, conto com a ajuda de todos vocês, da comunicação, eu tenho muita coisa para melhorar, mas o que vale mesmo é o meu entendimento e a minha vontade de fazer o melhor para o Manaus. Essa aparição em primeiro plano vai ser constante daqui para frente ou foi ocasional? Olha, eu recebo ordens. Meu marido falou, ele estava com problema sério de coluna, ele está, né, teve que tomar uma injeção e ficou impossibilitado de ir. Ele falou, se arruma e vai. A hora que ele falar, eu vou estar sempre pronta para atender ele e atender a cidade de Manaus. Ok, muito obrigado. Obrigada a vocês. Essa foi a primeira-dama do município de Manaus.